Música Protesto em Santa Maria, funcionários do hospital estão sem receber desde maio e ameaçam parar os serviços de UTI. O hospital tem 100 leitos de terapia intensiva e é o maior número da rede pública do Distrito Federal. A empresa que administra o hospital é alvo de uma ação do Ministério Público por causa de leitos que estavam sem uso, mas que o GDF continuava pagando. O movimento foi realizado por um grupo de funcionários do hospital de Santa Maria nesta manhã de terça-feira. Eles afirmam que estão há três meses sem receber os salários e dizem que há risco de parar as atividades da unidade de terapia intensiva. O grupo presta serviço na UTI que tem o maior número de leitos do Distrito Federal, ao todo 100. Em nota, a Secretaria de Saúde disse que tem feito pagamento à empresa em juízo. E completou esclarecendo que a empresa que presta o serviço ao hospital tem tido dificuldades para liberar os alvarás dos depósitos judiciais. Finalizou a nota revelando que não há risco de fechar a UTI do hospital. A empresa Intensive Care informou que não fez o pagamento dos funcionários porque o dinheiro foi bloqueado na Justiça. Disse ainda que está tomando todas as providências para que o recurso seja liberado, mas não informou quando vai pagar o que deve. Sérgio Amaral, complicado, né? UTI. Mais uma vez, o governo tem problemas com empresas terceirizadas. Vira e mexe, isso tem problema, o governo atrasa o repasse, a empresa atrasa o pagamento para o serviço e a prejudicada. Quem é? A população, claro. Como sempre, paga o pato das besteiras que se fazem no setor público. Olha, a gente falou, você falou, né, Lana, que a empresa sofre uma ação do Ministério Público porque ela estava recebendo do governo por leitos que ela mesma bloqueou. Está errado? Claro que está errado. Agora, o governo também não fiscaliza cada fatura que chega, o governo também estava errado de pagar por leito que estava bloqueado. Tem que ter fiscalização, todo o contrato de prestação de serviço público tem fiscalização do gestor justamente para evitar esse tipo de coisa. Quer dizer, os dois lados estão errados e o que a gente exige, nós como população, a população, é que a população não seja prejudicada, que esses leitos não sejam bloqueados ou não sejam fechados na hora que alguém precisar de atendimento. O que não pode é, de novo, a população pagar o pato. O governo conta os votos e assegura ter o necessário para aprovar hoje no Senado a reforma trabalhista. Para ir à sanção presidencial, a mudança na CLT só precisa do apoio da maioria simples, ou seja, metade mais um dos senadores presentes. Voltamos a falar ao vivo com o repórter Vitor Boyajan. Vitor? É, Helena, olha, o governo conta os votos aí, já tem uma maioria garantida para aprovação da reforma trabalhista, mas, mais uma vez, não vai ser fácil a sessão. Inclusive, temos agora imagens do plenário do Senado Federal, vamos ver agora, olha, está um pouquinho mais escuro do que o normal, não é porque o Senado deixou de pagar a conta, não. O próprio presidente da casa, Eunício Oliveira, pediu para que apagassem as luzes do Senado para evitar uma confusão maior depois que a bancada, a mesa diretora do Senado, foi tomada pelas parlamentares de oposição na falta, na ausência, naquele momento, do próprio presidente Eunício Oliveira. Daqui a pouco, essa luz deve voltar ao plenário que retoma, portanto, a discussão do projeto da reforma trabalhista que tem agora, nessa terça-feira, a última votação e, como nós estamos vendo, com muita probabilidade de acontecer com um tumulto da oposição que sabe que não vai ter votos para rejeitar essa proposta. Ainda ontem, perdeu uma decisão judicial que tentava adiar essa votação para daqui a 20 dias e aí tem no tumulto a única forma de conseguir atrasar essa votação para que, nessa semana, que é a última de trabalhos, não se vote a reforma trabalhista. Mas, ao que tudo indica, o governo vai sim ter votos para a aprovação desse projeto e tudo indica que essa votação acontece lá para o final do dia, talvez no início da noite dessa terça-feira. Helena? Obrigada, Vitor. A oposição está prometendo fazer barulho hoje. É, e o que pode até é contrariar essa previsão do Vitor, levar essa aprovação lá para altas horas da noite, dependendo do poder de fogo de complicar e de tumultuar ali na sessão, o que é um direito, o que é legítimo a atuação da oposição. Mas, se o governo conseguir mesmo aprovar essa reforma trabalhista, vai ser mais uma baita vitória do presidente Temer num momento conturbadíssimo da política nacional em que é difícil, normalmente não se aprovariam projetos de tamanha importância em situação de crise como essa. Mas, como disse há poucos dias um importante integrante do governo Temer, lá no Palácio do Planalto, ele disse o seguinte, olha, pessoal, a oposição disse o seguinte, que esse governo não levanta voo porque não tem aerodinâmica, parece que uma Ásia é menor do que a outra, né, fazendo alusão aos tucanos que ora apoiam, ora não apoiam, fazendo alusão à falta de apoio popular, que as pesquisas indicam ser muito baixas para o governo Temer. Então, ele disse, olha, apesar dessa aerodinâmica complicada, de parecer um monstrengo tentando levantar voo, o governo está voando sim, já aprovou, por exemplo, a reforma do ensino médio, a PEC dos gastos, está aprovando a reforma trabalhista, já aprovou na Comissão de Justiça da Câmara a reforma da Previdência e pode aprovar a reforma da Previdência no segundo semestre desse ano. Então, apesar de parecer que não, o governo está voando sem aerodinâmica nenhuma e uma coisa que isso o tempo vai dizer, né, ele disse que vai continuar voando até dezembro de 2018. Isso aí, a conferir. Começou a segunda semana da Clínica Brasil do Real Madrid. Crianças e adolescentes de Brasília e até de outras partes do país estão tendo a chance de treinar com os técnicos de base do time espanhol. A Mariana saiu de Paragominas, no interior do Pará, só para que o filho possa participar da Clínica Brasil do Real Madrid. São mais de 1.500 quilômetros para poder realizar o sonho do filho. Vale muito a pena porque, como ele é agosto, ele faz 14 anos, então, assim, é um aprendizado para ele, é uma filosofia de um grande clube e eu quero que ele aprenda com isso e se desenvolva. Essa já é a segunda vez que o Felipe vem para o treinamento. Ele se diz um verdadeiro torcedor do Real Madrid e, por isso, vestir esse uniforme é tão especial. O sonho dele é ser igual ao jogador espanhol Isco. Porque ele driba muito, faz gol. Os irmãos Arthur, de 10 anos, e Letícia, de 6, também estão participando da Clínica de Treinamento do Real Madrid. E a empolgação é o que não falta para essa duplinha. Eu fazia muito gol. E me divertia também. Eu acho que vou gostar muito. Todos esses jovens vão participar do treinamento até o dia 14 de julho. Eles ganharam um kit como esse daqui, que vem com dois uniformes, tem um meião, uma mochila também, boné e até uma garrafinha. Tudo com as cores do Real Madrid. E nessa última semana da Clínica Brasil, a ansiedade é grande para aproveitar cada minuto dessa experiência. As crianças, elas ficam muito ansiosas, porque para muitas delas é a realização de um sonho, né? E para nós é um prazer poder fazer essa ponte para essa realização. A seguir, obras mudam acesso ao Eixão Norte a partir de hoje. O Bande Cidade volta já. O Bande Cidade.